Bota gostosinho E de do posto, azadão É o bravo Bota gostosinho A rocha do chaoca Bota gostosinho Bota, 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 bota gostosinho A mina pediu outra foda, ficou apaixonada E falou no meu ouvido Bota, bota gostosinho A mina pediu outra foda, ficou apaixonada E falou no meu ouvido Bota, bota, bota gostosinho Eu vou ter que confessar, vou ter que confessar Eu tô apaixonada, mas não queria É que ele bota gostosinho Bota gostosinho E bota de quatro e só dá tapa no grego É que ele bota gostosinho E bota, 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 bota gustosinho E bota de quatro e só dá tapa no grego Clarote, Jay Rune O morro de Vicerros Felipe Sou Equipe, 50. Redes DJ Imoficial, Bruno C3, paredão da curtição A mina pediu outra foda, ficou apaixonada E falou no meu ouvido, bota, bota gostosinho A mina pediu outra foda, ficou apaixonada E falou no meu ouvido, bota, bota gostosinho Eu vou ter que confessar, vou ter que confessar Eu tô apaixonada, mas não queria É que ele bota gostosinho, bota gostosinho Boa tarde, quatro e só dá tapar no beijo É que ele bota gostosinho, bota gostosinho E bota de quatro e só dá tapar no grelhinho Aguantei do CD, espancadão O que da mídia é o moral de Canacã Grito C3, moral de Itambé Pedro C3, moral de Maracantão Grito MP3